E aí, tudo bem com vocês? Oi galera, tava com saudade eu. Fazia tempo que eu não vim, ó, eu aqui de novo. Claro que não, no vídeo passado você apareceu. Quando que eu apareci? Uai. Miga, sua louca! Aê! O vídeo passado foi o teatrinho, é verdade. Mas ó, fazia tempo que eu não falava com vocês tete a tete assim. Então, no vídeo de hoje, iremos falar sobre o transplante de medula. Que poderá, ou não, ajudar nós paraplégicos, ou tetraplégicos, voltarmos a andar. Será? Eis a questão. Será? Então, gente, resolvemos gravar esse vídeo hoje falando sobre o transplante de medula. Porque várias pessoas me perguntam, tá, mas se o teu problema, a tua lesão foi na medula, por isso que você não anda, por que que você não faz um transplante de medula? Os falam no transplante de medula aí, por que que você não vai atrás para fazer um transplante de medula? E aí? Por quê? Então, gente, é assim, a diferença, o que as pessoas confundem hoje em dia, é o transplante de medula óssea, né, que é a retirada ali do osso, ali do tutano do osso, né, é isso, né? É o sangue que tem dentro do tutano do osso. Então, que geralmente usam isso aí para tratamentos de leucemia, até onde eu sei. É um dos. Um dos tratamentos, né? Já a lesão que aconteceu em mim e outras várias pessoas aí que estão na cadeira de rodas, foi uma lesão na medula nervosa, né, que é aquela medula, a medula que desce ali no meio da espinha, que fica protegida pela espinha. É aquele nervo que tem dentro do espinhaço, os antigos diziam, é no espinhaço, sabe? E ele, pá, ele lascou o espinhaço. Pei! Pei! Né? Então, assim, esse transplante de medula, que às vezes as pessoas confundem, para mim não vai resolver, né, então... Não tchau! Não tchau! Não tchau! Porque, assim, gente, existem duas formas da lesão. A lesão é a parcial e a total, certo? Da medula do espinhaço. A medula nervosa. Então, quando... Se, no caso, ele tivesse só quebrado a espinha ali, o osso da espinha... E não tivesse ferido a medula... Ou, quem sabe, até, tipo assim, não tivesse furado, mas tivesse só amassado o nervo, teria condição de, com um certo tempo, com certos tratamentos, com fisioterapia, um monte de coisa, ele até voltar a andar. Mal, mas poderia voltar a andar. Muitas pessoas voltam a andar bem. Depende. Muito depende de caso a caso. Porém, o do Éder rompeu mesmo. Foi PEM! Entendeu? PEM! Pá! Lascou. E PEM! E PEM! Então, gente, assim, esse transplante de medula óssea, como já disse, não adianta, não resolve, né? A óssea é mais, na verdade, seria, assim, um DNA puro. É mais ou menos isso, entendeu? É tipo assim, é como se pegasse lá o início da vida da pessoa de novo, zerada, pra implantar em outra, pra estimular o organismo dela a funcionar de outra forma, entendeu? A reagir contra uma doença, qualquer coisa. É isso aí, a medula óssea. Agora, essa medula nervosa da questão paraplégica é totalmente outra coisa. Então, é isso aí. O vídeo de hoje foi só pra estar fazendo esse esclarecimento aí, que o pessoal geralmente confunde. A medula nervosa com a medula óssea. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha. E se não gostou do vídeo, dá o joinha também, que não vai te custar nada. Só mete o dedão lá mesmo, né, querido? Pensa assim, tô cutucando ele. Ah, essa bosta desse vídeo, pensa assim, eu vou dar um cutucão na bunda daqueles bopó lá, não sabe falar nada. E curta, comente e compartilhe. Um beijo. Tchau! Ah, e se você não é inscrito ainda e tá chegando aqui agora, inscreva-se. Inscreva-se, ó, ó, ó. E se você não é inscrito ainda e tá chegando aqui agora, inscreva-se.